O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tu tens um demônio, Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretende ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. O judeu disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para pedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, encontrando o seu lugar. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela sempre alcança a nossa vida. Porque é uma palavra viva. É uma palavra eficaz. E nós estamos caminhando para o final do nosso tempo quaresmal. Estamos nos preparando para a Semana Santa. E a igreja nos apresenta hoje este evangelho do oitavo capítulo de São João. É importante nós notarmos que Jesus está falando para judeus que creram nele. Nos diz um pouco antes do trecho proclamado agora, no versículo 31 do capítulo oitavo de São João. Jesus, então, disse aos judeus que creram nele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero só abrir um parênteses aqui para acolher o diácono Orly, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Me esqueci, perdoe. O padre Gabriel também, que é salvista. E junto com o diácono, a caravana também, que veio lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, sejam bem-vindos. Mas eu estava dizendo que Jesus está falando para estes judeus que creram nele. Mas é interessante perceber que eles não conseguem compreender o que Jesus está dizendo. E se Jesus no início disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo oitavo, versículo 32. Jesus depois vai discorrendo com os discípulos sobre esta verdade. Ele vai falando com os judeus, que também ali estavam em diálogo com ele, sobre esta verdade. E aí nós nos perguntamos, mas qual seria a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo está falando aos judeus? Qual seria esta verdade que Jesus está dizendo que nos libertaria, que libertaria aqueles que o escutavam? A verdade que Jesus está dizendo é justamente a verdade da nova e eterna aliança nele mesmo. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura, Abraão que se prostra diante do mistério de Deus Para escutar a aliança que Deus estabelecerá com ele e através dele com toda a sua descendência. Por isso que Jesus também vai dizer no evangelho que nós ouvimos Se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. E aí quando Jesus fala isto, os judeus se assustam. Mas não tens nem cinquenta anos e está falando isto? Ou está falando de Abraão? Tu que tens apenas menos de cinquenta anos? Ou seja, Jesus está falando de uma realidade sobrenatural E eles estão compreendendo uma realidade de ordem apenas natural E por isso não entra na cabeça destes homens o que Jesus estava querendo dizer E essa palavra que Jesus está dizendo que é preciso ser guardada Não é uma palavra qualquer Não é uma palavra superficial Mas é o próprio Cristo Ele é a palavra São João no primeiro capítulo No versículo 14 vai nos dizer A palavra se fez carne e habitou entre nós Então quando Jesus está dizendo Que aqueles judeus Que a cada um de nós Precisamos guardar a sua palavra E aquele que guardar a sua palavra Não morrerá jamais Jesus está dizendo Que nós precisamos assumir no coração A totalidade da sua pessoa A totalidade da sua vida A totalidade do seu mistério E esta palavra Que é o próprio Cristo É uma palavra Que contém Todo o mistério Da nossa salvação É a palavra Que tem como conteúdo O mistério da salvação No meio de nós Este mistério Que se desabrocha Que transborda Através do mistério Da encarnação Paixão Morte E ressurreição De nosso Senhor Então Jesus está dizendo Aqueles que encontrarem-se Comigo No meu mistério De paixão Morte E ressurreição Terão a vida Em outras palavras Não há vida Fora Da verdadeira vida Que é Cristo Não há vida Fora Desta palavra Que se fez carne E habitou Entre nós E ali Jesus Também vai dizer Que Deus estabeleceu Com Abraão Uma aliança E é interessante Perceber Que entre Abraão Existe Uma prefiguração Do próprio mistério De Jesus Os judeus Acreditavam Que Porque Jesus Vai dizer Que Abraão Viu Que Abraão Contemplou Que Abraão Se alegrou Vai dizer a palavra Vosso pai Abraão Exultou Com o pensamento De ver o meu dia Viu E se alegrou Por que que Jesus Está falando isto Por que que Jesus Está dizendo Que Abraão Exultou Com o pensamento De ver o meu dia Viu E se alegrou Porque para Para muitos judeus Da época De Jesus Abraão Havia recebido Na pessoa De Isaac Uma revelação De que Aquele mistério Que ele havia Vivido Era uma Prefiguração Do cordeiro Imaculado Que seria entregue E que é o próprio Cristo Então quando Jesus Fala que Abraão Se alegrou Que Abraão Viu Que Abraão Exultou Pela chegada De Cristo É justamente Quando Abraão Faz aquela Experiência Subindo no monte Moriá Ao entregar Isaac Para ser Sacrificado O único filho Da promessa Deus pede Para o sacrifício Mas quando Abraão Vai sacrificar O seu filho Deus poupa Isaac E revela Que ali ao lado Havia Um cordeiro Então o cordeiro E ao mesmo tempo Isaac Simbolizavam O cordeiro De Deus Que João Batista Mais tarde Proclamaria Que veio Para tirar O pecado Do mundo E Jesus Falando sobre Tudo isto Mesmo assim Eles não conseguem Entender Que em Jesus Aquela aliança Que Deus Estabeleceu Com Abraão Ela chega A sua Plenitude Então se Deus Estabeleceu Uma aliança Com Abraão Esta aliança Foi proclamada Foi profetizada E ela se cumpre Na pessoa De nosso Senhor Jesus Cristo Sobretudo Como eu disse Através do mistério Da sua paixão Morte E ressurreição E aqui está A palavra da vida Aqui está A palavra Que realmente Traz aquele Que crê A vida E quando A Sagrada Escritura Diz Sobre a vida A Sagrada Escritura Não está falando Apenas desta vida Biológica Mas está falando De uma vida Maior De uma vida Mais profunda Que é A vida em Deus E esta vida Em Deus Ela vai nos preparar Para a vida Eterna Com Ele Na glória E aí A situação Fica ainda Um pouco mais Polêmica Quando Jesus Vai No final Do evangelho De hoje Dizer Que antes Que Abraão Não existisse Eu Sou Essa afirmação De Jesus É muito forte Porque Só Deus Podia dizer Eu sou Se nós olharmos Lá em números No Antigo Testamento Na revelação Da sarça ardente Ou melhor Quando Deus Se revela Por meio da sarça Ele vai dizer A Moisés Dizei aos Israelitas Que eu Sou Ou seja Só Deus E a vé É O eu sou E quando Jesus Proclama esta palavra Jesus então Está dizendo Olha Eu sou De fato O Deus Que veio Morar Entre vós Eu sou Aquele que veio Dar a vida Por vós Eu sou Aquele que veio Para vos libertar Do pecado Das amarras Do demônio Da morte Eu sou Aquele que veio Para vos devolver A vida Por isso que a palavra De Deus Ela é muito linda A palavra de Deus Ela é rica De significados E quando Jesus Fala isso Diz o Evangelho Que eles pegaram Pedras Para apedrejarem Jesus Porque pensavam Que Jesus Estava blasfemando Pensavam Que Jesus Estava Realmente Fora Da realidade Mas Jesus Estava mais Dentro Da realidade Do que Eles mesmos Poderiam Pensar E aí Nós vemos Irmãos Que aquela Aliança Que Abraão Ou melhor Que Deus Estabelece Com Abraão Como eu disse Ela se Plenifica No mistério Da vida De Jesus Que agora É uma aliança Eterna E esta Aliança Eterna Nós estamos Nos preparando Para vivê-la Na semana Santa Que está Por se Aproximar A igreja A igreja Nos dá Esta graça De vivermos Esta aliança Nova E eterna Todos os Anos No mistério Da liturgia Sobretudo Quando nós Experimentamos Este mistério Durante a Semana Santa E Jesus Está nos Dizendo Hoje Nesta Santa Missa Que nós Só vamos Encontrar A vida A medida Em que nós Nos entregarmos A Ele Neste Mistério De amor Porque quando Você passa Por um Sofrimento Quando você Vive uma Dificuldade Quando você Passa por Uma situação Que parece Que vai Além das Suas Forças Na verdade Mesmo Que te Custe Deus está Permitindo Que você Experimente Também E participe Com Ele Do seu Mistério De amor Da sua Paixão Morte E ressurreição E aí Nós nos Perguntamos Como O salmista Nos disse Hoje Nós rezamos O Senhor Se lembra Sempre Da aliança Ou seja Deus Não esquece Da aliança Que fez Conosco Em Cristo Deus Não esquece Da aliança Nova E eterna Que Ele Estabeleceu Com todos Os homens E mulheres Em Cristo E por isso Ele continua Perpetuando Aquele único Ato Da sua Morte Paixão Morte E ressurreição Através Da igreja E todos Todos nós Quando participamos Da santa Missa Todos nós Quando nos Colocamos Dentro da igreja Diante do altar Nós estamos Participando Deste momento Da nova E eterna Aliança Por isso Por isso Por isso que o padre Quando consagra No espírito Santo As espécies Eucarísticas Quando ele vai Proclamar As palavras Da consagração Ele vai dizer Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança E é por isso Que nós Quando participamos Da santa Missa Nós devemos Então nos Lembrar Que nós Estamos Experimentando O poder A força Desta nova E eterna Aliança Que foi Estabelecida Conosco E que Deus Se lembra Sempre Por isso Que na santa Missa Nós precisamos Também Encontrarmos Com este Deus Que transborda O seu amor Por nós Portanto Esta nova E eterna Aliança Que se dá No mistério Pascal De Cristo Ela Continua Na nossa vida Através Da igreja Como eu disse De um modo Especial No sacramento Da eucaristia E depois No sacramento Da confissão A importância De nós Procurarmos A misericórdia De Deus Pelo sacramento Da confissão A importância De nós Derramarmos Diante Da misericórdia Do Pai Os nossos Pecados Pelo sacramento Da confissão Por isso Entregue Que eu experimento Que eu experimento Esta palavra No mistério Da eucaristia No mistério Do sacramento Da confissão Eu experimento O amor De Cristo Na minha vida Eu guardo Esta palavra E o próprio E o próprio Cristo Vai gerando Na minha vida A sua vida Padre Mas Eu tenho passado Momentos Muito difíceis Eu sei Os nossos tempos Sobretudo São tempos Difíceis Mas A nossa Alegria Está Justamente Em saber Que esta nova E eterna Aliança Foi estabelecida Conosco Em Cristo De uma vez Por todas E quando Jesus morre Na cruz Quando ele Dá sua vida Por nós No madeiro Da cruz Derramando Todo o seu Sangue Ali Ele está Abrindo Para nós As portas Do paraíso Que estavam Fechadas Ali Ele está Abrindo Para nós As portas Do reino Dos céus Que estavam Encerradas Fechadas Para nós E por isso Que nós Precisamos Também Deixar Que esta Verdade Nos liberte A verdade Do amor De Deus A verdade Deste Cristo Que fez Tudo o que fez Para que nós Pudéssemos Encontrar O sentido E o significado Maior Da nossa vida Por isso Independente Do que você Vive Independente Do que você Passa É necessário Que hoje Nesta Eucaristia Você renove Em Cristo A sua Confiança Você renove No Senhor Esta confiança Profunda Porque esta Aliança Que ele Estabeleceu Conosco Ele jamais Se esquece Dela Nós esquecemos Facilmente Nós Deixamos O Senhor Facilmente Quantas Vezes Diante De sofrimentos De provações Nós até Pensamos Que o Senhor Não está Conosco E o tema Desta Quinta-feira De adoração Foi justamente Este Combatentes Na oração Falamos Da oração Pela manhã Depois o padre Gabriel Falou Da importância Da oração De louvor E agora Nós culminamos Este louvor No mistério Da eucaristia Porque Sobre o altar Se vive O sacrifício Perfeito De louvor Porque Jesus Quando dá Sua vida Na cruz E ressuscita Ele oferece Ao pai O perfeito Louvor Que é o louvor Ofertado ao pai Com a sua própria Vida Com o seu sangue Derramado Com tudo aquilo Que ele tinha Por amor A cada um De nós E é por isso Que celebrar A Santa Missa Participar Do sacramento Da confissão Receber Os mistérios De Cristo Através Da igreja Deve a cada dia Renovar A nossa esperança Porque a nossa esperança Está em Cristo A nossa esperança Está no Senhor Porque se nós Tirarmos o olhar De Cristo Se nós tirarmos O nosso olhar Deste Cristo Que é a palavra Da vida Nós nos perdemos Nós nos perdemos Porque sejamos Sinceros Existem momentos Da nossa vida Que parece Que a cruz Pesa mais Existem momentos Da nossa vida Que parece Que nós não Vamos resistir Mas é justamente O pecado Cristo na árvore Na árvore da cruz Da mesma maneira Que o pecado Entrou pela desobediência De Adão e Eva O pecado Foi destruído Pela obediência Incondicional De Cristo Ao Pai E se o pecado E se o pecado Entrou no mundo Porta aos Colossenses No capítulo 3 Buscai as coisas Do alto Do alto Ou seja Nós estamos Sendo derramadas Sobre nós Em cada momento Em que nós estamos Na Eucaristia No sacramento Da confissão Nos demais sacramentos Quando nós estamos Em oração Diante do Santíssimo Sacramento Quando nós estamos Rezando o Rosário Da Virgem Maria Quando nós estamos Em comunhão com Deus Nós estamos Combatendo Tudo aquilo Que se levanta Contra nós No poder Do nome de Jesus E por isso Que nós temos Que ser combatentes Na oração Porque nós Só vamos vencer As batalhas Da nossa vida As lutas Da nossa vida As investidas Do mal Sobre nós Quando nós Nos alicerçarmos Na palavra Da vida Que é Cristo Através da oração Por isso Se você pode Participar Da Santa Missa Diariamente Vá diariamente Se você não pode Participe Alguns dias Da semana Ou mesmo assim Se por motivos De trabalho Você consegue Ir apenas Aos domingos Não falte Uma Santa Missa Por nada Porque na Santa Missa É como se você Estivesse ali Diante do próprio Senhor É como não Você está ali Diante do próprio Senhor Que está te dizendo Eu estabeleci com você Uma aliança nova E eterna Isso é muito lindo Saber que nós podemos Fazer como Abraão Na primeira leitura Nós ouvimos Abraão Se prostra Diante da presença De Deus Com o rosto Por terra Isso era um modo Que os judeus Faziam Os israelitas Depois Também Quando estavam Na presença De Deus Ou seja Colocar a face Por terra Para dizer Que diante de mim Está um mistério Que é muito maior Do que eu E quando eu me prostro Diante deste mistério A graça de Deus Vai me levantando A graça de Deus Vai restaurando O seu casamento O seu matrimônio A sua vida em família As lutas Que você passa Mas é preciso Acolher Jesus Na totalidade Da sua vida E esta foi a dificuldade Desses judeus Que creram no Senhor Eles creram em Jesus Mas eles estavam Com dificuldades De assumir Todo o mistério De Jesus E nós católicos Precisamos Abraçar O Cristo inteiro Na nossa vida E deixar Que Ele vá Nos comunicando Através da igreja Nos sacramentos A sua palavra De vida Para que nós Tenhamos vida Por isso Independente Do que você Tem passado Independente Do seu sofrimento Independente Da luta Que você tem Encontrado Ou seja Pessoal Familiar Financeira Física Olhe De te escutar Quando você De coração Sincero Fizer uma Súplica Recorrendo A mim O problema Nosso É que quando Nós passamos Por lutas E problemas Nós nos Desesperamos E às vezes Procuramos Tantas Coisas Mas não Procuramos O autor Da nova E eterna Aliança Que está No tabernáculo Está ali Lá no fundo Onde está Aquele lindo Sacrário Quando você Entra Numa igreja A primeira Coisa Que você Tem que Fazer É a Reverência Se você Pode se Ajoelhar Você se Ajoelha Para dizer Eu estou Me prostrando Diante Do autor Do consumador Da nova E eterna Aliança Se você Não pode Se ajoelhar Por um Problema De saúde De idade Faz uma Inclinação Porque eu estou Entrando no Espaço Sagrado Eu estou Entrando no Lugar Santo E aí Quando eu Entro No lugar Santo Eu trago Para ele Todas as Lutas Da minha Vida Todos os Sofrimentos Que eu estou Passando Eu derramo As minhas Lágrimas Porque nós Precisamos Também Chorar Quando for Necessário Na presença De Cristo Existe Meus Irmãos Um Consolo Que nós Só vamos Encontrar Em Cristo Nem o Seu Marido Nem a Sua Esposa Nem o Seu Filho Nem a Sua Mãe Nem o Seu Pai Poderão Te dar Aquele Consolo Que por Vezes Você Precisa Só Poderá Te dar Este Consolo O Cristo Por isso Você tem Que aprender Que se Jesus Continua Presente No Mistério Da Eucaristia No Tabernáculo É É Ele Precisa Também Ser Adorado É Porque Esta Nova E Eterna Aliança Que Ele Estabeleceu Conosco No Seu Mistério Pascal E Que se Atualiza Continuamente Em Cada Santa Missa É Necessário Que Você Que Está Aqui Que Você Que Nos Acompanha Pela Sistema Canção Nova De Comunicação Que Você Aprenda A Ter Momentos De Encontro Com Aquele Que É O Autor Da Nova E Eterna Aliança Olhe Para Quem Está Ao Seu Lado E Diga Assim Força Porque Jesus Está Dizendo Hoje Ixi Tão Fraco Fala Aí Força Jesus Está Nos Dizendo Hoje Que Aquele Que Guardar A Sua Palavra Não Verá Jamais A Morte Coisa Maravilhosa Coisa Linda Já pensou O que Que É Isso Aquele Que Guardar A Palavra Aquele Que Mantiver No Coração E Na Vida O Cristo Morto E Ressuscitado Aquele Que Se Alimentar Do Seu Corpo E Sangue Aquele Que Receber A Sua Misericórdia No Sacramento Da Confissão Aquele Que Receber O Seu Amor Nos Demais Sacramentos Aquele Que Aqueles Que Mesmo Que Durante A Vida Fizeram Tudo De Errado Mas Que A Partir Daquele Momento Se Encontram Com Amor De Cristo E Resolvem Viver Uma Vida Nova Não Morrerão Jamais Vamos Ficar De pé Vamos Rezar Um Pouquinho Porque Só o Espírito Santo Pode Nos Convencer Disto Só O Espírito Santo É Capaz De Nos Convencer De Que Quando Eu Me Coloco Diante Do Autor Da Nova E Eterna Aliança De Que Quando Eu Me Coloco Diante Do Cristo Morto E Ressuscitado Eu Estou Me Tornando Um Vencedor Mesmo Que Ao Meu Redor Parece Que Tudo Esteja Destruído Mesmo Que Na Minha Casa No Meu Trabalho Na Minha Saúde As Coisas Não Estejam Bem Mas Quando Eu Me Coloco Como Abraão Diante Do Mistério De Deus Diante Da Eucaristia Diante Do Altar Nesta Confiança Profunda De Que Eu Estou Me Colocando Diante Do Autor Da Nova E Eterna Aliança Ali Eu Estou Me Tornando Combatente Na Oração Vencedor Porque A Minha Vitória Não Está Em Me Mesmo A Minha Vitória Não Está A Partir Das Minhas Próprias Capacidades Mas Eu Me Torno Vitorioso A Partir Vida Em Que Eu Uno Os Meus Sofrimentos A Cruz De Cristo A Ressurreição Do Senhor Repita Comigo Espírito Santo De Deus Vem Sobre Mim Eu Quero Hoje Senhor Receber A Vida Eu Quero Hoje Espírito Santo Tomar Posse Desta Palavra De Que Aquele Que Guardar A Sua Palavra De Que Aquele Que Guardar A Sua Palavra Não Verá Jamais A Morte Que Palavra Maravilhosa Que Palavra Maravilhosa Que Palavra De Vida Senhor Vem Sobre Mim Espírito Santo Vem Sobre A Minha Casa Vem Sobre A Minha História Vem Sobre A Minha História Vem Sobre A Minha Fam Vem Sobre A Minha Fam Vem Sobre Os Meus Problemas Sobre Aquelas Situações Que Estão Desordenadas Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito De Amor Vem Espírito De Amor Amor Batizar Batizar Os Teus Dons Batizar Com Os Teus Dons Fogo Desce Sobre Nós Fogo Desce Sobre Nós Agir Com Poder Aqui Agir Com Poder Aqui Vem Espírito Vem Espírito Vem De Amor Isso Cante Com Fé Meu Irmão Batizar Com Os Teus Dons Fogo Desce Fogo Desce Sobre Nós Agir Com Poder Aqui Agir Com Poder Aqui Como Em Pentecostes Como Em Pentecostes Traz Vida Nova Aos Corações Vem Renova Tua Igreja Vem Renova Tua Igreja Que deseja Que deseja Mais De Ti Mais De Ti Estamos Prontos Pode Vim Vem Espírito De amor Vai Clamando Vai Pedindo Batizar Com Seus Dons Batizar Com Os Teus Dons Entrega Suas Dores O Seu Coração Fogo Desce Sobre Nó Entrega Sua Família Age Com Poder Aqui Deixe o Senhor Renovar A Sua Esperança Vem 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 Espírito De amor Batizar Batizar Com Os Teus Dons O Fogo Fogo Desce Sobre Nós Agir O Poder Aqui E Apresente Agora Ao Senhor Maiorando No Espírito Santo Você Que Ora Apresente Ao Senhor Agora As Lutas Que Você Tem Passado Só Você Sabe Jesus Apresente Agora Os Seus Sofrimentos Apresente Agora As Suas Preocupações Apresente Agora As Suas Lágrimas As Suas Dores Meu Irmão Minha Irmã Você Que É Pai Você Que É Mãe Apresente Os Sofrimentos Da Sua Casa Da Sua Família Situações Difíceis Que Você Tem Passado Entregue Agora Para Aquele Que É O Autor Da Nova E E E Eterna Aliança Jesus Cristo Nosso Senhor Diante Deste Nome Diante Deste Nome Nada Pode Resistir E Se Você Estava Sem Esperança Se Você Estava Com Olhar Simplesmente Fixado No Problema Jesus Agora Está Te Dizendo No Poder Do Espírito Santo Olhe Para Mim Olhe Para Mim Que Sou Autor Da Nova E Eterna Aliança Olhe Para Mim Que Dei A Vida Por Ti No Mistério Da Paixão Morte Ressurreição Olhe Para Mim Que Derramei Todo Meu Sangue Pela Tua Salvação Levante A Sua Cabeça Renove A Sua Esperança Porque Eu Venci A Morte Eu Venci O Pecado Eu Venci O Demônio Eu Destruí O Mal De Uma Vez Por Todas Meu Irmão Minha Irmã Receba Neste Momento A Força Da Palavra De Deus Que Visita Você Agora Que Visita Sua Casa Que Visita O Seu Lar Que Visita Sua Família Não Sei O Que Você Está Passando Mas Eu Sei Que Nós Estamos Diante Do Algor Da Nova E Eterna Aliança Do Consumador Da Nova E Eterna Aliança Nosso Senhor Jesus Cristo Nós Estamos Diante Do Pai Das Misericórdias Que Enviou Seu Filho Para Dar A Vida Por Nós E Diante Do Destruído Todo Mal É Dissipado Tudo Aquilo Que Se Levanta Contra Sua Vida Contra Sua Família Contra Sua Casa É Destruído Pelo Poder Do Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo E O Espírito Santo É Aquele Que Comunica A Graça De Cristo Ressuscitado O Espírito Santo É Aquele Que Atualiza O Mistério De Cristo No Interior Da Igreja O Espírito Poder Da Ressurreição De Cristo E Nós Vamos Cantar Mais Uma Vez Para Terminar Eu Te Convido A Levantar Os Seus Braços Você Que Nos Acompanha Pelo Sistema Canção Nova De Comunicação Cante Esta Canção E Deixe O Espírito Santo Entrar Aonde Você Não Consegue Ir Deixe O Espírito Santo Tomar Conta Das Realidades Que Você Não É Capaz Deixe O Esperança Aonde Entrou A Tristeza Aonde Entrou A Desesperança Deixe O Espírito Santo Agora Meu Irmão Minha Irmã Soprar Nas Portas Do Teu Coração Nas Portas Da Tua Casa Nas Realidades Mais Difíceis Que Você Tem Passado Porque Jesus Hoje Nos Prometeu Que Aquele Que Guardar A Sua Palavra Não Verá Jamais A Morte É Uma Palavra De Vida É Uma Palavra De Ressurreição Aquele Que Guardar A Minha Palavra Não Verá Jamais A Morte Meu Irmão Se Você Está Guardando A Palavra A Morte Não Tem Poder Sobre Você Se Você Está Guardando A Palavra A Morte Não Tem Poder Sobre Você Porque Você Está Debaixo Do Senhorio De Cristo Por Isso Vem Espírito Santo Sobre Nós Isso Levante Os Braços Vem pro Alto E Vente Batizar Com Os Teus Dons